Mequê, Mequê, família, daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, beijos de ajuda, o lado oscuro da bajulação, por Souza, Jamba, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui, agora no canal, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano, e a família, a segunda chegada aqui, o site, Angola 24 horas, é isto mesmo, beijos de ajuda, o lado oscuro da bajulação, por Souza, Jamba, né família, alguns meses atrás, a rua principal do Bailuno foi fechada porque estava-se à espera da vinda da vice-presidente do MPLA, de nome Luísa Damião, e o secretário para os assuntos eleitorais, Mário Pinto de Andrade, eu queria comprar uma componente para a minha motobomba, que tinha adquirido de uma loja que estava fechada, fonte, Angola 24 horas, por Souza, Jamba, vamos lá ouvir aqui a matéria completa, eu queria te seguir. A loja fica na mesma rua que a sede do partido MPLA no Bailundo. Havia policiais por todo lado, quem tentasse entrar na rua levava. Naquela altura lembrei-me que conheci o DR Mário Pinto de Andrade num comboio em 1993 em Portugal, estávamos todos a caminho do Porto vindo de Lisboa para participar numa conferência sobre a democracia. Interroguei-me se o intelectual DR Mário Pinto de Andrade estaria, de acordo com aquela manifestação de apoio desproporcional aos líderes do partido no poder. Se a memória não me trai, os dois líderes partidários não vieram ao Bailundo naquele dia. Não tenho nada contra os adeptos de um partido que manifestarem voluntariamente o apoio ao seu líder, também não tenho nada contra os apoiantes de um presidente da república em exercício levar da forma que eles, quiserem um chefe máximo da nação. O que me inquieta é quando isto levar é imposto aos restos dos cidadãos. No AMBO, este fim de semana haverá uma marcha para enaltecer os feitos do presidente da república João Manuel Gonçalves. Um édito governamental a circular nas redes sociais afirma que haverá um processo de controlo. As autoridades vão saber exatamente que irá ou não enaltecer os grandes, feitos do presidente João Lourenço. Até os alunos são obrigados a ir para este acontecimento. O Simprof, sindicato dos professores, emitiu um comunicado afirmando que tal participação deveria ser voluntária. Membros da sociedade civil do AMBO como o ativista Luís Castro, manifestavam o seu desconforto com a ordem de que todos deveriam ir cantar hoçanas ao presidente João Lourenço. O presidente, João Lourenço passou a ser presidente da república em setembro de 2017, em novembro daquele mesmo ano ele estava para ser o mediador, com o presidente Zuma e o antigo presidente da Zâmbia, o falecido Knet Kounda, da crise no Zimbábue. Lembro-me claramente deste tempo porque eu vinha a seguir de perto o Zimbábue desde a sua independência em 1980. O Roberto Mugabe, homem que durante três décadas, tinha multidões que a iam para enaltecer os seus grandes feitos, estava em apuros. Era os próprios líderes do partido de Mugabe, ZANU-PF, que agora estavam a organizar grandes marchas a lhe denunciar como o pior vilão de sempre. Figuras que antes vinham para a rádio para afirmar que o Zimbábue nunca terá um outro Mugabe em Milanos, estavam agora a lhe chamar todos os tipos de maus nomes. No Zimbábue, havia muitas igrejas locais que repetiam a mantra de que Mugabe como líder era o escolhido de Deus e como tal ele só tinha que prestar contas a Deus, ponto final. No partido ZANU-PF, havia uma intensa competição entre os líderes sobre quem poderia louvar mais o Roberto Mugabe. Em 2013, o então ministro da defesa do Zimbábue, Imerson Nanguagua, declarou que o presidente Roberto Mugabe era o Moisés do continente africano que tinha libertado os negros e acabado com os brancos etc. Pode-se dizer tudo de Mugabe mas ele foi alguém muito inteligente, ele suspeitava tudo e de todos. As bajulações de Emerson Nanguagua não estavam a lhe cair bem. Mugabe, que cresceu com a Bíblia, tinha uma perfeita ideia do comportamento de Judas antes daquele beijo traidor. Três anos depois, Mugabe foi, derrubado num golpe de estado pelo orquestrado Nanguagua e muitos que no passado não paravam de louvar o Mugabe. Os que bajulam exageradamente um líder são muito perigosos. A dias vi uma foto de Mangistua e Lemariam, agora com 84 anos, que foi o ditador da Etiópia entre 1984 e 1991. Depois da sua queda Mangistua foi viver no Zimbábue, Mugabe era a única entidade no mundo pronta a lhe dar um, asilo. Acompanhei também de perto o regime de Mangistua e Lemariam. Em 1977, houve uma guerra entre a Etiópia e a Somália numa disputa sobre o território de Ugadã, onde embora tenha uma composição étnica de somalis está no território etíope. Fidel Castro, aí é qual, mandou uns destacamentos para lutar ao lado da junta militar que liderava a Etiópia depois do derrubo do imperador Ails Lassie em, 1974. Na altura eu era criança aqui na Zâmbia, os nossos mais velhos da Unita, que levavam as suas rádios para as lavras, para seguirem de perto os noticiários. A guerra de Ugadã terminou com a vitória da Etiópia, 400 militares cubanos morreram nesta operação. Mangistua e Lemariam, o homem forte que afirmou a sua posição aniquilando todos os seus colegas, tornou-se um grande fiel de Fidel Castro. Oh, Mangistua e Lemariam, como Mugabe, era extremamente inteligente, ele tinha uma imensa capacidade de memória e nunca esquecia qualquer cara que lhe passasse à frente. Ule tinha, também, uma capacidade fora do ordinário para escutar, Mangistua e Lemariam tinha vários serviços secretos a se espiar entre si e ele analisava as fofocas nas calmas. Durante o regime de Mangistua e Lemariam havia na Etiópia comitês do bairro que controlavam minuciosamente quem é que assistia às marchas para enaltecer os fazeres do grande líder. Antes da marcha, os pequenos oficiais passavam com lista de controle, quem estivesse ausente da marcha para louvar o grande Mangistua sem uma justificação aceitável, era punido severamente. O fim de Mangistua e Lemariam foi horrível. Já que ele não confiava os seus, bajuladores, ele escrevia os discursos a se louvar, e forçava certas entidades cuja lealdade ele suspeitava para ler os mesmos. O grande problema com a bajulação é que ao fim do dia tudo se desfaz num instante. Em 1989, houve um golpe de estado que fracassou na Etiópia, foram aqueles que andaram a bajular o Mangistua e Lemariam, incluindo membros da guarda presidential que tentaram lhe derrubar. Lembro-me claramente de maio 1991 quando o Mangistua e Lemariam fugiu da Etiópia para ir ao Zimbábue. Na BBC, dias depois, houve oficiais que antes louvavam o Mangistua e Lemariam a declarar a sua imensa alegria que o ditador já não estava no poder. Por Sousa... E aí, família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram e sabem o que fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo e comentem porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, estão a saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família da tua família de hoje não continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Criem as vossas opiniões, que é muito importante. E tu mudia, até tu meia, até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga.